Quem curte Nath Roots? Então cede o som, cede o som Viaja, viaja Esse é grupo sempre desde o Maringanagão Agora eu quero ouvir vocês, vem comigo, vem comigo Pagodão Cresça E o que? Oh, independente do que acontecer Uh, eu não quero que você esqueça Canta W, S, E, eu gosto muito de você E o que? Ah, vem Chego Uh, me sinto Me sinto o gosto do teu beijo Canta aí É muito mais do que desejo Uh, e da vontade de você A vontade de ficar E o que? O teu olhar É forte como a água do mar Canta aí E vem me dar Agora é o seguinte A banda vai jogar bem baixinho Eu quero ouvir a voz de Curitiba Canta, Curitiba Canta! Que lindo! Uh! Que show! Flores, quebrag! Flores, blancas, vai de... Quebra! De novo! Quero ser feliz Também E pra verificar as águas do teu mar Diz e já para tudo Por isso, cada vai ser Vem do reggae, reggae, Nilce Levanta a perninha quem tá na vibe Segura o reggae, segura, 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 segura Quem curte o Charlie Brown Jr. aí? Charlie Brown, Charlie Brown Porra, Charlie Brown é a banda da minha adolescência Eu curtia jogando bola com esse maluco aqui Jogava bola na frente de casa com ele E com meu irmão aqui Lá no Mato Grosso do Sul Tem alguém do Mato Grosso do Sul aí? Não tem nada, porra, pantaneiro Mato Grosso do Sul Então é o seguinte Jogava bola curtindo esse som aqui O Seira Chão é lá de lado pra falar com seus amigos Canta Ela deu brecha e eu me aproximei E ela estava ali sozinha Atenção Se você tem um amigo que tá do seu lado Abraça o seu amigo Abraça Pula, pula Então já Eu vou fazer de um jeito Ela não vai dizer Mostra o dedo assim, ó Ô, Zara, eu vou te avisar Você tem um égdia de mosca Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as ruas Ela deu brecha e eu me aproximei O Seira Chão é lá de lado pra falar com seus amigos sobre as ruas E ela estava ali sozinha querendo E só tem alguém pra conversar Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos sobre as ruas O Seira Chão é lá de lado pra falar com seus amigos sobre as ruas Hoje a era, eu vou fazer do jeito que ela não tem certeza Se não quiser ficar só Ok, vamos mais ficar, vamos descer até o chão Vem comigo, vem, vem, terra na boneca Vem, vem, vem Você não vai ficar